Olá, começa mais um negócios e soluções. O assunto que vamos tratar hoje é muito delicado. A gente vai conversar sobre uma situação bem desagradável pela qual quase todo empresário já deve ter passado. Nosso papo é sobre como chamar a atenção. É, dar aquela bronquinha no funcionário quando isso se torna necessário. É, e como fazer isso de forma eficiente sem causar constrangimentos, hein? É o que nós vamos saber já, já. Como dono de um pet shop superou as dificuldades e fez a loja crescer. O que o maestro e uma empresária tem em comum na hora de repreender funcionários? Por que a falta de experiência traz arrependimentos? Começar um negócio novo sem ter experiência do mercado pode trazer muitos problemas. Por exemplo, como descobrir o gosto do cliente? Essa foi uma das dificuldades pelas quais passou a dona de uma confecção aqui de São Paulo. A Museu do Bavaria Azul é um sonho de duas irmãs que deu certo. Ele nasceu da curiosidade da gente em desenvolver uma técnica que é o fuxico, já presente na família há quase 100 anos, uma família tradicionalmente de costureiras. Começou com a gente fazendo peças para nós mesmas, depois para amigos e depois para logista e hoje ela tem um bojo muito mais estruturado que envolve mulheres que sustentam suas famílias via esse trabalho, pessoas com as quais nós somos comprometidas a dar trabalho durante todo o ano. A gente comercializa moda, acessórios, decoração, atendemos o mercado nacional e os clientes no exterior. Toda pessoa que está começando um trabalho novo ou a desenvolver uma técnica nova, a maior dificuldade que ela enfrenta, pelo menos observando pelo nosso caso, é o desconhecimento do cliente, é a precipitação. Diríamos que uma dose até de arrogância da gente mesmo, em achar, em acreditar que você está preparada para oferecer seu produto no mercado, mas sem ao menos conhecê-lo, pesquisá-lo ou pesquisar tanto a técnica, o trabalho, quanto o cliente. Eu acho que foi o maior erro que a gente fez no começo, que se fosse voltar atrás eu faria, era justamente esse, de pesquisar mais o trabalho e o cliente. O público acho que associava muito, olhava para o seu trabalho pronto, narado, modelado, estampado, mas associava isso a uma coisa muito bruta, muito tosca. Aí que a gente teve a sacada de que, quando você quer um tecido de textura fina, você tem que procurar materiais X. Quando você quer provocar uma textura de volume, você tem que buscar materiais Y. Isso foi uma sacada que a gente teve, assim, dos problemas iniciais, que era a textura. Hoje, o cuidado que a gente toma com isso, para não correr nos erros antigos, é sentir mais o cliente. Então a gente faz um número de peças mais reduzido, mostra para a nossa clientela, sente o que ele gostou, quais texturas ele mais gostou, quais modelos ele mais gostou. A gente faz esse apanhado com amigos, pessoas que acompanham o trabalho da gente desde o início. Eu acho que esse critério é um critério que eu indico para quem faz um trabalho tão particular quanto o fuxico. Eu acho que essa busca do cliente certo para o trabalho de cada um é muito necessária. Diríamos que ela é indispensável. Pesquisar e agir sem precipitação pode ser um bom caminho para o sucesso do empreendimento. Você sabe como dar aquela bronquinha no seu funcionário sem causar constrangimentos? Daqui a pouco a gente conversa sobre esse delicado assunto. Até já. Chamar a atenção de um funcionário. Uma situação difícil, mas faz parte do cotidiano de toda a empresa. Agora, precisa saber a maneira certa de fazer isso. Para conversar sobre esse delicado assunto, dois consultores do SEBRAE, Antônio Carlos de Matos e o Renato Fonseca, que vão conversar conosco sobre esse assunto. Já Matos, de cara, é complicado dar essa tal de bronquinha no funcionário, não é não? Muito complicado, até porque não deveria ser bronca, deveria ser reorientação, deveria ser conversar com o funcionário para realinhá-lo de novo aos objetivos da empresa, à expectativa que a empresa tem dele. Portanto, bronca não, né? É, bronca é uma coisa muito pessoal, né? O realinhamento não, já é uma coisa mais funcional, profissional, não é isso? Exato, porque numa empresa o objetivo deveria ser obter resultados com o funcionário e propiciar um ambiente agradável de trabalho, né? Já a bronca é algo assim como impositivo, como é a minha opinião e não a sua, né? Não deveria ser assim, deveria ser orientar o funcionário para dele obter-se bons resultados. Renato, sei que existem situações e situações, mas também existe uma, sei lá, existe uma fórmula básica para esse tipo de realinhamento que a gente está falando, quer dizer, é individual, coletivo, como é que se faz esse tipo de coisa? Olha, Papal, em primeira mão é preciso ter clareza naquilo que o funcionário deve fazer. Isso, se possível, até comunicado anteriormente em treinamentos, encaminhamentos e tudo mais. Agora, vamos supor que aconteceu lá uma falha, um erro, e isso tem que ser reorientado ou corrigido. Isso deve ser feito de forma muito específica, procurando evitar generalizações. Olha, aconteceu isso, aquilo, mas sem dizer exatamente. Então, clareza, especificidade na comunicação e individualmente, no sentido de não criar nenhum constrangimento, quando isso for feito em público. A conversa em público, ela pode ser feita no sentido de reorientar toda uma equipe, num projeto onde todos estão participando, e não é necessário ali numerar casos de um a um. Mas tem que tomar muito cuidado nos casos em que a conversa deve ser individual, de, se fizer essa conversa em público, você pode ter um problema da pessoa ficar desmotivada, e inclusive, isso criar um ambiente de temor até dos outros que estão vendo aquela situação, e vão falar, puxa vida, isso está acontecendo com ele, amanhã vai acontecer comigo, e isso acaba criando desmotivação que prejudica o resultado da empresa, que é lucro. O Matos, tem um ditado antigo aí que fala assim, o que é combinado não é caro. E nós aqui no programa sempre usamos, o planejamento é fundamental na empresa. Quer dizer, quando você planeja, que você coloca as metas que a empresa tem que alcançar, se todo mundo estiver completamente ciente disso, todos os funcionários, vai evitar muito essa situação embaraçosa de ter que ir realinhando, vai? É certo, quer dizer, ao admitir um funcionário, primeiro você deve definir o perfil da pessoa que você precisa para uma determinada função, uma determinada atuação. E isso já é um passo de planejamento, né? Acha-se essa pessoa aí, prepara essa pessoa para o perfil da empresa, para o estilo de trabalho da empresa e para os resultados que você quer dela. Isso é uma, não é algo que se faz do dia para a noite, né? Isso é uma constância, você precisa sempre realinhar a expectativa da empresa com as possibilidades do funcionário. Então, isso é um planejamento, isso é uma preparação permanente, isso é a busca do melhor resultado permanente. Nesse meio tempo, alguém pode falhar, né? E para melhorar as possibilidades de não falhar mais ou de corrigir uma falha, a melhor solução é uma boa conversa, né? É um realinhamento, é um ajuste de expectativas, né? É uma conversa do chefe com o funcionário ou do chefe com o grupo, com a sua equipe, caso haja necessidade, como o Renato falou, né? Haja necessidade de realinhar o objetivo geral da empresa. Inclusive, o sentido não é de achar um culpado. Isso é estudar o processo, o que levou a acontecer a falha, para então, com a solução do problema, né? Vamos acompanhar uma história de um maestro, olha só que legal, e uma empresária que trataram desse assunto. Vai acompanhar, depois a gente comenta. Patrícia era gerente de uma grande empresa quando decidiu apostar num negócio próprio. Há dois anos, comprou a franquia de uma molduraria especializada em pronto atendimento. Hoje, já é sócia de uma outra unidade da mesma rede. Quando a Patrícia comprou a primeira franquia, ela decidiu manter a equipe que já trabalhava na loja. Uma facilidade, já que os funcionários estavam acostumados com as características do negócio. Mas o que poderia ser apenas um detalhe, quase comprometeu toda a operação. O problema surgiu quando a empresária precisou chamar a atenção dos funcionários. No começo, tentou fazer isso de forma amigável. Como eu vinha de empresa, eu estava habituada a trabalhar com uma equipe, com outro tipo de formação e tal, a minha tendência era sempre conversar muito tranquilamente. E isso acabou gerando um certo problema, porque eles não entendiam que aquilo podia ser chamar a atenção para alguma coisa que estava errada, que eu estava querendo corrigir alguma coisa. Passava batido. Ela decidiu mudar a estratégia, só que o resultado também não foi satisfatório. Aí eu cheguei à conclusão que não, que tinha que ser mais dura, porque era um outro tipo de pessoal, tinha que ser mais incisiva e mais clara. Mas isso também acabou gerando um outro problema. Eles começaram a não aceitar muito bem essa chamada de atenção, e eu fui começando a ter problemas de turnover. Eu fui perdendo funcionários e aí tinha que repor e eles normalmente vão embora de uma hora para a outra. Hoje, eu tendo a conversar, eu faço sempre uma reunião semanal com eles para falar das coisas da loja, mas os problemas ou as broncas eu faço individualmente numa conversa tranquila, com calma, onde eu explico, onde eu deixo claro que não é pessoal, mas sim uma questão do trabalho ou daquilo que está sendo feito. Finalmente, a empresária encontrou uma maneira própria de lidar com os funcionários e deu certo. Todo mundo enfrenta esse problema, ele é comum, com certeza nesta área de comércio, mas eu acredito que em todas as áreas sempre é uma dificuldade como é que você vai chamar a atenção deles para que isso não gere um atrito, não gere uma mágoa, mas que eles se corrijam e possam fazer um melhor trabalho. Vamos lá, meu filho, falhou aí, né? Falhou aí? Cadê o eufônio? Vamos lá, eufônio. Com o passo 38. Chamar a atenção é uma arte que exige sempre muito talento, ainda mais quando se trabalha com um grupo de pessoas que têm sensibilidade apurada, como no caso, os músicos desta banda. O maestro Ivan Reisel é regente da banda da Guarda Civil Metropolitana há quatro anos e manter os 32 músicos em sintonia não é nada fácil. Eu acho que você tem que trabalhar com a equipe e você faz parte da equipe, mesmo vocês estarem na liderança. Apesar da harmonia no ritmo do trabalho, às vezes o maestro precisa ser um pouco mais enérgico. Os músicos admitem que as chamadas de atenção do maestro são produtivas e fazem parte do aprendizado. Ele age como realmente... tem que agir, né? Com bastante firmeza, assim, durão, né? Tipo, para você sentir mesmo que você, olha, pisou na bola, você precisa melhorar. Cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu humor, né? Umas são mais sensíveis do que a outra, né? Então você tem que saber dosar e conhecer. Sobrou uma nota aí, hein? Quem foi? Você, Reginaldo? Recebeu o horário. Qual a diferença entre comandar os funcionários de uma empresa e os músicos de uma orquestra? Para o maestro, nos dois casos, a receita pode ser a mesma, saber lidar com pessoas. Tratá-la com educação, com respeito e com profissionalismo, você vai ter um resultado muito melhor do que sendo enérgico, não. Carrasco com ela. É, realmente, a tua empresa funciona como uma orquestra, não? Até o maestro admitiu que pode falhar também. Conversando sobre isso, os consultores do Sebrae, o Matos e o Renato, conosco. Mas, ô Matos, me ajuda uma coisa. Sensibilidade é fundamental para encontrar a maneira certa de tratar esse problema com os funcionários, não é não? É fundamental, Paulo. Você veja que o serviço continuou mesmo, o produto continuou mesmo, né? Mas a expectativa da empresa mudou quando ela comprou aquele tipo de negócio, né? Então, a empresária tinha um outro tipo de estilo, tinha um outro tipo de expectativa, talvez ela valorizasse um pouco mais a qualidade. Todas essas questões, né, que são difíceis de serem explicadas, serem mostradas, porque fazem parte de um perfil do empresário, deveriam ser tratadas logo que ela adquiriu a empresa, para que os funcionários que estavam lá entendessem um novo perfil de negócio que estava sendo criado. Eles continuaram a imaginar que seriam exigidos deles aquele trabalho, né? Aquele tipo de negócio, aquele tipo de qualidade. E não, a nova empresária tinha outras expectativas. E aí surge o conflito. Então, entendemos que o mais cedo possível, encontre formas de dizer para o seu funcionário o que você quer dele. Realmente, em muitos casos, você vai obter. Em alguns casos, não, porque aí se trata de uma seleção errada, de um funcionário que mudou a sua expectativa e não se ajusta mais àquele trabalho. Mas, comunicando-se com clareza o que você quer dele, em muitos casos, você obtém excelente resultado. É interessante, no caso, a auto-reflexão da empresária buscando a melhor forma de fazer a comunicação, né? É verdade. Percebeu que de um jeito não deu certo, de outro jeito também não funcionou. Até lá encontrar o canal de comunicação com o seu público. Isso é muito importante. E olha que interessante, né? Quando aumentou o tornovo, a saída de funcionários e o ingresso de novos, é provável que esses novos entraram e perceberam o estilo da empresária, o estilo de negócio e se ajustaram. Os velhos empregados, os anteriores, por talvez não receberam a comunicação adequada logo no início, tiveram problema de ajustamento. Renato, a legislação brasileira, principalmente a trabalhista, prevê punições no caso de um mau comportamento, entre aspas, dos funcionários, como também prevê punições para os empresários que não tiverem um comportamento adequado. Mas eu pergunto, usar essas punições aí é o extremo do extremo do extremo, não é isso? Olha, Papão, nós acreditamos que o funcionário e o empresário formam um time que deve estar comprometido com os resultados da empresa. A legislação trabalhista prevê uma série de direitos e deveres que podem ser utilizados, mas a gente acredita que em casos extremos, onde não tenham outras saídas e que tem que ser bem depois das tentativas de comunicação, de conversa, de orientação, de entendimento das situações que levam ao problema acontecer e das correções. Nós entendemos do SEBRAE que quando é necessário fazer uma comunicação a um funcionário, uma punição do tipo, suspensão de algum dia de trabalho, por exemplo, isso é quase uma confissão de falência do processo. Porque não deveria. Isso causa desmotivação, marca aquele funcionário, para sempre ou durante muito tempo, marca aquele funcionário na equipe. Nós entendemos que uma ação de precaução, uma ação preventiva, é a solução. Explicar, conversar, treinar, capacitar. Explicar, conversar, treinar, capacitar, reavaliar. E às vezes chegar à conclusão que não dá certo. E não dá certo. Ele vai ser feliz em outro lugar, porque não está sendo feliz aqui. É, gente, realmente é um assunto bastante delicado e bastante importante. Dá para a gente continuar aqui um bom tempo conversando sobre isso, mas voltaremos a esse assunto, não tenha dúvida. Eu agradeço o Renato, agradeço a participação do Matos. E você aí, prepare-se, anote, porque é hora do resumo do que de mais importante rolou nesse importante assunto de hoje. A boa comunicação é tudo na relação com os funcionários. Tenha clareza no que a empresa espera do funcionário. Nunca dê bronca. Oriente. Identifique o mais cedo possível a inadequação de perfil de algum funcionário. E olha, daqui a pouquinho a gente volta. Se eu fosse você, não saia daí não. Pois é. O esforço e a dedicação ao trabalho, é lógico, são algumas ferramentas fundamentais para que o negócio dê certo, principalmente em épocas difíceis, como nas mudanças de planos econômicos do governo, de assaltos aos estabelecimentos ou outros riscos aos quais qualquer empresa pode estar sujeita. Vamos conhecer a história do dono de um pet shop que deu um duro danado para superar dificuldades como essas. Acompanhe. Eu comecei há mais ou menos 15 anos atrás e não entendia nada o ramo. Eu saí de uma videolocadora, tive uma videolocadora há oito anos e resolvi mudar de ramo, porque não estava bem o ramo de videolocadora. Aí resolvi abrir um pet shop, um comércio, que seria no ramo de animais. Aí eu comecei a aprender aqui na minha casa, que era a casa dos meus pais. Dinheiro veio da videolocadora, que era um pequeno capital, foi uma vida bem pequena. Aí foi porque foram vencedores, que as portas eram fechadas naquela época, não viviam para qualquer um que não tivesse uma firma aberta. Tanto é que eu já abri com a firma aberta. Quando abriu as portas, talão de nota no balcão, com uma microempresa. E foi muito, porque sempre trabalhando de segunda a segunda, sem pedir dinheiro emprestado no banco, sempre com o próprio recurso, pequeno. Mas assim, comprava, paga, compra, paga e vai crescendo. Demorado, demora anos. Há vários assaltos, quando a loja era menor, assalto à mão armada e você fica meio cedo desses bandidos e não poder fazer nada. Eles querem dinheiro, mais ou menos seis vezes, ter pagado em dinheiro. Hoje não, é só boleto e cheque. Principalmente boleto bancário. Melhor coisa, entrega, boleto, paga e acabou. Eu aprendi na prática, sem conhecer nada, ninguém me ensinou nada. Fui procurando aquilo que eu falei, os fornecedores. E você tem que abrir mão de muita coisa, que você gosta de fazer. Por exemplo, eu não sei mais o que é praia, eu não sei o que é passear, eu só sei o que é o trabalho. Você me diz, nunca deu um passo maior que a perna. É isso aí. Mantém sempre o que você tem no bolso, pra poder fazer algum negócio. Nunca contar com o futuro. Sempre presente. Sempre o que você tem. Depois de passar tanto sufoco, hoje a loja do Michel é referência no bairro e é muito elogiada pelo atendimento dado ao cliente. Bom, né? Contratar a equipe de funcionários é uma das tarefas das mais difíceis, não é verdade? E como escolher a pessoa certa? O César Souza, escritor, consultor de negócios, tem uma dica muito legal sobre o assunto. Veja aí. Meu querido amigo Edson Godoy Bueno, que é o fundador e presidente da Amil, eu fiz essa pergunta pra ele há uns cinco anos atrás. Edson, a empresa estava crescendo, como é que você recruta a gente? Eu falei, César, olho no olho. Eu gosto de ver o brilho no olho da pessoa. Se a pessoa tem, Edson, eu sinto aquele desejo, aquela ambição, aquela vontade. Eu passei a bater de frente, entrar na contramão dos processos de seleção da seguinte forma. Enquanto muita gente procura recrutar as pessoas pela competência técnica, eu esqueço um pouco da competência técnica. Eu procuro entrar muito assim no caráter das pessoas. E essa é a recomendação que eu faço. É melhor você tentar perceber mais quem é a pessoa e recrutar pelo que você percebe dela do que essa pessoa sabe fazer. Porque é muito mais fácil você ensinar uma competência técnica do que ensinar integridade. você, se uma pessoa é competente, é íntegra, se uma pessoa tranquila, tem um bom coração, uma pessoa construtiva, se comunica bem. Então, a série característica de uma pessoa criativa, você ensinar essa pessoa a fazer alguma coisa tecnicamente, planejamento, controle de custos, operar no computador, operar uma máquina, fazer qualquer coisa, isso é relativamente fácil. Se você tiver alguma dúvida relacionada aos assuntos tratados dos programas, entra em contato com a gente, não é isso? Por enquanto, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.